A Comissão de Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado realizou em julho a audiência pública para debater o novo Regulamento de Fiscalização de Produtos Controlados do Exército, o chamado R-105. Este regulamento estabelece as diretrizes e limitações legais do Exército Brasileiro para aprovar a fabricação, a importação, a exportação, a utilização, o tráfego e o comércio de produtos controlados. Ou seja, armamentos, munições, explosivos, produtos químicos, blindagens e fogos de artifícios. Este instrumento legal também regula a abertura e o fechamento de fábricas do setor armamentista. Desta forma, o R-105 é de extrema relevância para a indústria nacional do setor, para as polícias e também para os praticantes de tiro esportivo, colecionadores e caçadores. O decreto do R-105 foi criado na década de 30 e teve a última atualização no ano 2000. O deputado Alexandre Leite destacou a postura do Exército, que espontaneamente chamou a sociedade para o debate da questão. O intuito do Exército Brasileiro e da Câmara dos Deputados, após muitos anos de luta, foi democratizar esse debate. Ao invés do Exército Brasileiro impor uma portaria, impor um decreto à sociedade civil, eles estão, pela primeira vez, acredito eu, na história, democratizando esse debate, trazendo a Câmara dos Deputados, as instituições, as associações e consultando qual o melhor texto legal para a atualização dessas normas. O general do Exército Brasileiro, que é o diretor de fiscalização de produtos controlados, lembrou a relevância do R-105 para a indústria e a sociedade. A fiscalização de produtos controlados é uma atividade extremamente complexa e, infelizmente, pouco conhecida. Ela impacta a nossa sociedade de diversas formas. Ela restringe o acesso a determinados produtos, ela controla e registra certas atividades exercidas por pessoas físicas ou pessoas jurídicas. Enfim, o impacto, tanto no meio empresarial, tanto com relação à indústria nacional, quanto por uma série de pessoas, é bastante amplo. Infelizmente, a nossa legislação que regula o assunto, é uma legislação que precisa urgentemente ser revista. O presidente da Associação Brasileira de Atiradores Civis realçou a importância de se compactar e modernizar as normas. Qual é a novidade que está vindo do R-105? Está se compactando a norma, está se retirando algumas coisas que vêm de um pensamento do século passado. Então, a gente está conseguindo ter uma visão mais moderna a respeito de armas de fogo. Isso é importante porque as próprias armas de fogo, as munições, se modificaram nesse período. Já o deputado Onyx Lorenzoni propôs a criação de uma comissão especial para que sejam aperfeiçoados todos os detalhes. São uma série de detalhes que precisam ser aperfeiçoados. Então, a comissão de segurança poderia criar uma comissão especial no âmbito interno dela, para reunir todos esses projetos, chamar as entidades, chamar o exército brasileiro e aí ter uma ocupação desse vazio legislativo que hoje tem no Brasil, com uma legislação específica para os atiradores, os caçadores, os colecionadores. Isso daria tranquilidade ao exército e à cidadania. Mais um ponto ainda preocupa o deputado Major Olímpio. As restrições às importações. Ele comentou sobre acusações feitas pelos usuários, denunciando más práticas realizadas pela empresa que detém o monopólio no setor, a Taurus. Eu tenho uma preocupação muito grande hoje com relação às restrições de importações. Em São Paulo foram compradas 6 mil submetralhadoras .40 e nenhuma delas funciona. Não pode ser distribuída. Existem acusações de toda a ordem que é apresentado um protótipo para que o exército brasileiro avalie em determinada arma, em determinado calibre e depois a fábrica muda completamente isso e não é fiscalizado pelos senhores. Então nós temos uma preocupação muito aguda. O último monopólio que resta no país é o monopólio das armas mesmo e de munição.